Fala, galera! Vamos falar de novidade hoje por aqui. Acabou de chegar, chegou hoje, eu resolvi trazer já pra vocês hoje as primeiras impressões dessa novidade da casa Eudora, fragrância feminina, tô falando do Velvet Sensual. Esse perfume aqui, que amplia, né, traz assim, a quarta fragrância dessa repaginada aqui da linha Velvet, que tem uma nova roupagem, de frasco, de caixa, tudo bem bacana, bem bonito. Esse aqui é mais amarelinho. Vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões hoje dele. Se é a primeira vez que você chega aqui, esse é o canal Dupla Fragrância. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui eu com a Joana, que é a minha esposa. A gente tem vídeos em dupla e vídeos individuais, tá, gente? Fala de todo tipo de perfumaria, de nacional, importada, contratipo, nicho. Então, além de se inscrever, ativa o sininho de notificações, tá? E também, se curtiu o vídeo, claro, já deixa aquele like pra dar uma força pra gente. No mês de setembro, a gente trouxe a resenha aqui do Velvet Authentic, né? Quando a linha chegou repaginada, saiu essa nova fragrância aqui. Vou focar aqui pra vocês. Tem vídeo completo dele aqui no canal, tá? Esse aqui é um perfume, um floreantal frutal. Ele já traz um aspecto de uma mandarina bem gostosa, que às vezes lembra um cassis. Mas eu acho que ele tem um lado floral um pouco mais acentuado que o Velvet Sensual. Vou falar pra vocês da nova fragrância já. Então, esse aqui, gente, é um perfume super bacana, que você não deve levar ao pé da letra a questão do autêntico, né? Não é uma fragrância absolutamente autêntica, mas é um perfume bastante honesto na sua proposta. Floral, adocicado, tem um toquezinho doce de pralinê, com uma mandarina brilhante muito gostosa, tá? Então, o Velvet Authentic é uma ótima pedida. E agora chegou o novo, né, gente? Chegou esse novo integrante aqui na linha, o Velvet Sensual. E, claro, eu tenho que indicar pra vocês aqui a nossa parceira Eudora, a querida Edilane Cardoso. Vou deixar o Instagram dela passando aqui na linha. Tanto essa fragrância aqui, o Velvet Authentic, quanto essa aqui, o lançamento, o Velvet Sensual. Foi ela que enviou aqui pra gente, tá? Então, sigam ela lá, visitem o espaço dela. Tem promoções, tem kits, tem bastantes opções lá, Eudora, pra vocês. Eudora traz a família olfativa do Velvet Sensual Oriental Ombarado. Parece ser um perfume mais fechado até, mais marcante, que o Velvet Authentic. Vamos ver, galera? Vamos ver. Vamos borrifar aqui. Eu já senti a fragrância, tá? Mas estou compartilhando com vocês as primeiras impressões. Será realmente que ele é mais fechado, mais intenso que o anterior? Vamos ver. Gente, é um perfume muito agradável, tá? Eu acho que vai agradar bastante essa fragrância aqui. Eu vou falar pra vocês, as notas destacadas por Eudora aqui são bergamota, tem um brilho, um frescor cítrico da bergamota, aquele cheiro mais cítrico, que a gente pega mais de saída. Traz aqui a nota de migué, que é o lírio do vale, né? Um floral mais leve, um floral mais limpo, um floral aquoso, fresco. E a nota de âmbar, a nota de âmbar que provavelmente deve estar na base da fragrância. Não traz mais notas. Mas, galera, olha, ele me passou uma sensação até de limpeza e de frescor, tá? Ele tem uma porção floral, mas ele tem um docinho também, uma espécie de frutas amarelas aqui. Talvez ele tenha alguma coisa de frutas amarelas, tipo um damasco, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Não pelo frasco, mas a gente acaba, né, sendo induzido talvez pela cor do frasco aqui. Eu não sei se ele tem alguma coisa assim, tá, gente? Me parece ter essa vibe de algumas frutas aqui. Talvez uma flor de maracujá, alguma coisa na vibe de um maracujá, mais ou menos na linha de um hipnose feminino, um perfume importado como referência. Mas ele tem uma porção amadeirada, tem uma porção ambarada também bastante marcante. Olha, eu não diria, assim, que ele é um oriental ambarado, tá, de cara. Mas, claro, é a classificação oficial aqui da fragrância, a gente precisa ver e fazer mais testes também. Mas, de cara, eu achei ele bem gostoso, tá? Eu achei ele um tanto usável e um perfume numa dose boa também de ser marcante. A Jona até passou na pele um pouco a fragrância, a gente ficou testando aqui de início. Ele tem alguma coisa assim, gente, alguma coisa frutada, meio maracujá, damasco, alguma coisa assim. Pode ser uma impressão, vamos ver a pirâmide olfativa oficial depois, tá? O perfume anterior, o Velvet Authentic, é muito bom, muito gostoso, agrada bastante, tem a sua dose de versatilidade, também é um pouco marcante. Mas vou falar, gente, de primeira impressão, esse aqui agradou um pouco mais. Ele tem alguma coisa mais diferente, tá? Ele traz alguma coisa mais diferenciada. Bom, pelo menos essa foi aqui a minha percepção, tá, galera? Estão curiosos para conhecer o Velvet Sensual, nova fragrância aí de Eudora que está chegando para conquistar as mulheres. Eu acho que vai conquistar bastante a preferência e o gosto feminino. E é um perfume delicioso de sentir nas mulheres também, tá? Deixa nos comentários aí perguntas se você já sentiu essa fragrância, já conseguiu conhecer o Velvet Sensual. A gente continua conversando lá, tá? Assistam os vídeos que estão sendo sugeridos. Obrigado quem ficou aqui até o fim desse vídeo aqui e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.